Olá, sejam bem-vindos a nossa aula de química para a terceira série do ensino médio da rede estadual de Goiás. Lembrando, esse é o projeto da Seduc em Ação, que terá como programas diários as aulas para o ensino médio. Eu sou o professor Luiz Manso e o nosso tema de hoje é sobre polímeros, conteúdo importante para os estudantes da terceira série do ensino médio. Então pessoal, bom dia a todos. Vamos então falar sobre polímeros. Não sei se vocês já ouviram falar sobre polímeros no cotidiano. Vocês vão identificar várias coisas na nossa aula. As habilidades envolvidas nessa nossa aula é entender os diversos processos de formação de polímeros por meio de monômeros, problematizar o uso dos plásticos em nosso dia a dia por meio de campos temáticos, tais como poluição, reciclagem, armazenamento e incineração. Então daí a gente percebe, né, quando a gente fala da questão de plástico, né, os plásticos estão presentes no nosso dia a dia e plástico é um polímero, né. Mas vem cá Luiz Carlos, polímero, o que que é isso? Então na tela nós temos aqui, né, conceito de polímeros que são compostos formados pela união de muitas unidades repetidas, chamadas de monômeros, né. Daí então esse termo polis vem de muitos, né, e meros de partes. Então a gente pode pensar, por exemplo, se eu pegar, por exemplo, esses clipes. Imagine que cada um desse clipe, né, seja uma molécula. E aí o que que acontece, né? Se eu fizer modificação nessa molécula menor, né, nesse monômero, então eu posso fazer com que ele interligue a uma outra molécula, a um outro monômero. E assim esse processo vai ocorrendo sucessivamente, né. E nesse processo sucessivo, então, olha só, eu tinha uma pequena molécula e agora eu terei uma macromolécula. E essa macromolécula é o que eu vou chamar de polímero. Então olha só, eu tenho monômeros e esses monômeros, então, vai sofrer modificações e vai se unir uns aos outros formando polímeros, ok? Aqui eu coloquei um exemplo na tela, né. Aqui nós temos o eteno, olha só, eu tenho N moléculas de eteno, né, no caso lá dos meus clipes, eu poderia ter N clips. Então eu tenho N moléculas de eteno e essas moléculas, então, olha só, para que eu faça união, alguma coisa tem que sair. Então eu quebro essa dupla ligação, quebrando essa dupla ligação, eu terei ligações livres e assim eu terei vários monômeros ligados. E aí eu vou formar o polímero, né. Aqui então, olha, eu tenho o eteno ou etileno e eu vou formar o polietileno, né, que é o nome aí que vocês já ouviram falar bastante, né, no dia a dia. Quando a gente fala em polímeros, né, nós temos então algumas classificações. Então, em relação à composição. Em relação à composição, nós podemos ter os polímeros naturais, no caso da celulose, as proteínas, borracha natural e os polissacarídeos. E os polímeros sintéticos, né, o PVC, o polietileno, o teflon, né, dentre outros aí. Então eu tenho essa classificação de polímeros quanto, né, à composição. Uma outra classificação, né, é em relação à sua estrutura, né, e aí eu posso classificar os polímeros, então, em três grupos. Eu posso ter plástico, fibra e borracha, tá. Isso tem a ver com a resistência desses materiais. Quando eu falo em plástico, o que eu chamo de plástico? Materiais sólidos ao meio ambiente e, quando aquecidos, deformam-se, podendo ou não voltar ao seu estado original. Então, se eu pegar uma garrafinha PET, por exemplo, e eu aquecê-la, eu vou ver, né, que essa garrafinha, então, ela vai derreter. Eu posso dar, por exemplo, uma outra forma, né, para essa garrafa. Nós temos as fibras, né, então, as fibras, né, elas são moléculas em sentido longitudinal por meio de processo de fiação, né, então, são termoplásticos, por quê? Porque eu posso aquecer, né, essa fibra aí. Só que quando eu aqueço, ela não vai ter o mesmo comportamento lá do plástico, né, eu não vou conseguir moldar, né, porque aí eu tenho fios ali formados, né, Eu vou ter deformação, eu vou ter reação de combustão ali. E no caso das borrachas, né, materiais em que, em temperatura ambiente, se deformam com a aplicação de uma força, mas retornam ao seu estado original. Então, se eu pegar, por exemplo, não sei se alguém já teve curiosidade, você pega uma sandália, né, um chinelo, e você aquece, né, ele é feito de borracha, E aí você estica, depois quando você solta, ele volta à posição inicial, né, aqui eu tenho uma resistência maior. Mas vem cá, Luiz Carlos, como eu posso obter um polímero, né? Então, olha só, nós podemos ter, né, obtenção de polímero por meio de reações, e essas reações são chamadas de reação de polimerização, né, Uma reação onde eu vou fazer o polímero. E a primeira aqui que a gente vê, né, são as reações de adição. O que são essas reações de adição? Então, nas reações de adição, eu tenho monômeros, certo, que são formados de insaturação, né? E aí, então, eu tenho que ter ligação dupla e só um tipo de monômero, que foi aquele exemplo que a gente viu lá anteriormente. Eu tenho o eteno, né, o etileno, e aí eu tenho o mesmo monômero e vai formar o polietileno, certo? Eu tenho ligação dupla ali envolvida. Eu tenho a reação de polimerização por condensação. Na condensação, eu vou ter dois monômeros diferentes, né, então duas moléculas diferentes, E aqui eu vou ter eliminação de um subproduto, tá, de uma molécula menor, que em geral é a molécula de água. E eu tenho a copolimerização. Aqui eu tenho também, tá, dois monômeros diferentes, só que nesse caso, tá, esses monômeros não vão eliminar subproduto. Por quê? Porque aqui eu vou ter insaturação. Então, olha só, mesma molécula, insaturação, eu vou ter polimerização de adição. Moléculas diferentes que vão se unir, vai eliminar alguma coisa? Condensação. Moléculas diferentes com insaturação não eliminam nada? Copolimerização, ok? E aqui eu tenho o exemplo dos três casos, né, aqui, olha, o etileno, né, como vocês podem ver na tela, formando polietileno, mesmo monômero. Aqui na condensação, olha só, eu tenho o ácido adípico, né, então, olha só, ácido, né, os grupos acilas aqui, e a heximetiletileno de amina, né, então hexametiletileno de amina. O que que acontece? Esses dois, então, olha só, são diferentes, e aí o que eu vou ter? Aqui, olha só, eu vou ter liberação desse OH, liberação de um hidrogênio, então isso vai formar molécula de água, e essas ligações vão se unir, e aí eu vou formar o nylon meia-meia, tá? Por que meia-meia? Seis carbonos de um, seis carbonos do outro, tá? Daí, meia-meia, o nylon. Na copolimerização, olha só, eu tenho o fenol, e tenho aqui o metanal. O que vai acontecer, ó, fenol e metanal. Eu vou ter, então, a união aqui, olha só, eu tenho esse oxigênio, né, do grupo carbonila, eu tenho aqui os hidrogênios lá, do anel aromático. Então, esses hidrogênios saem, esse oxigênio aqui, né, ele vai sair também formando molécula de água. Como eu vou ter ligações livres aqui, então eu vou formar o polímero, que aqui, nesse caso, é a baquelite, né, que é aquele polímero que vai no cabo da panela, né, então aquele plástico duro do cabo da panela é a baquelite. E aí, continuando, nós temos, então, a classe dos plásticos, né, então tem essa gama de polímeros, só que o que nos preocupa, e até mesmo em termos de meio ambiente, é a questão dos plásticos, né, os plásticos estão envolvidos aí no nosso cotidiano, de maneira, né, olha só, eu estou aqui com a caneta, né, que é um plástico, aí eu uso uma roupa lá de poliéster, né, que tem lá um material plástico, e assim por diante, a gente tem um monte de coisa, a armação do meu óculos, né, é um polímero, é um plástico. Então, os plásticos estão aí dominando, né, o cotidiano. Então, olha só, os plásticos são materiais facilmente moldáveis, né, é uma das suas características. Outra coisa, são formados de resinas derivadas do petróleo, tá, daí a dificuldade que a gente tem em relação aos plásticos, quando eu falo em termos ambientais. E esses plásticos, eles podem ser classificados em termofixos ou termoplásticos. Mas, vem cá, o que é esse termofixo e o que é esse termoplástico? Então, olha só, nós falamos, né, que um plástico é termofixo quando não derretem quando aquecidos, né, aqueles que se decompõem. Às vezes, a gente pega alguns plásticos, o caso da baquelite. Se eu pegar a baquelite, não sei se já aconteceu com vocês, de pegar o cabo da panela e deixar lá perto do fogo, e de repente aquece e solta aquela fumaça, e você vê que não vai derreter e voltar ao normal, né, ele se decompõe. Então, ele é termofixo. Uma esponja, por exemplo, né, a esponja a gente aquece, ela não vai deformar e voltar ao estado normal, ela se decompõe, então ela é termofixa. E os termoplásticos podem ser moldados quando aquecidos. Se eu pegar uma luva, por exemplo, essa luva descartável, né, o que acontece? Eu aqueço, ela vai se deformar, mas eu posso dar uma nova forma para ela, assim como as garrafas PET. E aí, quando eu falo lá nas garrafas PET, nos materiais, eu não sei se vocês já observaram que eles têm alguns códigos ali, e são importantes, né, por que esses códigos? Em primeiro lugar, é porque esses plásticos, eles são recicláveis, eu posso reutilizá-los, mas eu não posso, por exemplo, juntar plásticos de classes diferentes para tentar reciclar. Por isso que é importante esses códigos, para quê? Para que as empresas de reciclagem possam juntar plásticos de mesma composição e possa, então, fazer a reciclagem, tá? Então, por isso que é importante observarmos lá os números dos plásticos, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui o número 1, ele vai estar onde? Nas garrafas de refrigerante, óleo de cozinha, né, baiões de plásticos, então, eles são formados de politereftalato de etila, né, que é o PET, que a gente chama, e assim por diante, tá? Então, por isso que existem esses códigos. Quando a gente fala lá da questão do plástico, o plástico vem de onde, Luiz Carlos? Então, ele vem lá do petróleo, né, então, aqui na tela vocês podem ver, eu tenho a extração do petróleo, do petróleo eu tenho um submaterial lá chamado nafta, a nafta, então, vai para as centrais de matéria-prima e lá vai ocorrer processos de polimerização. Inclusive, né, por curiosidade, o petróleo do Brasil, ele tem bastante quantidade de nafta, né? E aí é muito utilizado na indústria. Então, eu tenho as indústrias de primeira geração, aqui, então, eu tenho, né, as indústrias de terceira geração, onde esses materiais são formados, e aí sim vai para o comércio. E do comércio chega no consumidor e nós temos todo esse processo ocorrendo, né? Sendo que quando eu falo em consumidor, eu tenho a questão da coleta seletiva, tenho as cooperativas, né, que vão, né, a trabalhar com esse material por meio das empresas recicladoras, né? E assim, olha só, eu tenho empresas recicladoras que voltam lá a produzir, né, esses materiais que voltam para o comércio. E esses materiais também podem ir para as empresas recicladoras, né? Então, eu tenho essa rede aqui que envolve os plásticos. E quando a gente fala em plástico, é importante lembrar o seguinte. Eu tenho aqui, olha só, materiais que levam muito tempo para ser degradado, e isso é importante a gente, quando for, por exemplo, vou tomar um suco ou algo, olha o canudinho, que composição é essa? Então, olha só, isso leva muito tempo para o meio ambiente. Então, isopor, por exemplo, tem um tempo indeterminado, né? Se eu pegar pneus, indeterminado, sacos e sacolas plásticas, mais de 100 anos, e a gente joga essas sacolas no lixo, né? A gente tem que ter cuidado com isso. E uma das alternativas é a seguinte, é a gente propor materiais alternativos, no caso, o polietileno verde, né? Que é formado, olha só, por cana-de-açúcar. Nesse caso, eu vou ter, então, um processo de decomposição mais eficaz, né? E aí, nós temos um ciclo, né, do plástico biodegradável, como vocês podem ver, eles voltam, eles retornam para a natureza. Isso que é importante. Para finalizar, então, nós vimos nessa aula o que são os polímeros, os tipos de polímeros, as reações de formação e os plásticos e questões ambientais, tá? Não saiam daí, pois no intervalo, teremos aula de matemática com o nosso excelente professor, Alex. Para você que é estudante da terceira série do Ensino Médio, até a próxima, um forte abraço e bons estudos! Legenda Adriana Zanotto